Olá, muito bom dia Minas Gerais, muito bom dia pra você, meu querido amigo, pelo prazer que você me dá com a sua companhia, minha senhora, minha querida amiga, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, eu quero hoje, e que dia que é hoje, Gabriel, eu não sei que dia que é hoje, hoje é terça-feira, dia 12, 12 de abril, gente, vamos combinar um negócio aqui, a gente é muito amigo, vocês são meus amigos, eu sou amigo de vocês, são 7 horas da manhã, mas não vou mandar bom dia pros outros antes das 7 não, pessoal do meu edifício lá do Quaresmeira, uns tarados, pessoal colocando 5 horas da manhã, mandando bom dia, Poliana, o Dandão, mandando bom dia pra mim 5 horas da manhã, ô meu gente, pelo amor de Deus, alô, pra vocês tudo aí, gente, pois é, eu fico pipipi no meu telefone, não para essa peste, olha em Minas Gerais, bom dia de coração, eu tenho uma saudade danada com vocês, quando eu termino o Jornal da Tarde, eu tenho que esperar o outro dia, eu fico doido pra chegar a hora, porque a saudade é muito grande, de Goiães, de Caratinga, de como é que chama a sua terra, lá, Gabi? São, boa tarde, adjacências, meu querido Beraba, quanta gente tem mandado, Montes Claros, como tem chegado pra mim o abraço da região antropolitana toda, é muito orgulho, é muita alegria, eu não mereço, graças a Deus, não mereço tanta paixão de vocês por mim, e de todos nós aqui por vocês, Minas Gerais, muito obrigado pelo prazer da companhia, muito obrigado pelo carinho da audiência, chega de babação e vamos trabalhar. Ó, no programa de hoje, você vai ver os detalhes de uma operação de combate a uma organização criminosa, que estaria atuando dentro da prefeitura do governador Valadares, do Neste de Minas, é, os envolvidos, minha gente, teriam se aproveitado dos estragos que foram causados pela chuva, é, é, aquela chuva danada que atingiu o município em 2013, e eles se aproveitaram dessa ocasião, como sempre fazem os asseclas, os cupinchas, os bandidos, pra fraudar milhões de reais em dispensas de licitações, em licitações casadas, em licitações de fachada, como muito bem foi dito aí pelas autoridades que acompanharam esse caso. Vou te contar tudo, lamentavelmente, né, as pessoas que estão no poder abusam da dificuldade alheia pra poder se locupletar. Já, já, Valadares, lamentavelmente, ou melhor, lamentavelmente não, tá prendendo o bandido? Se tá prendendo o bandido, eu tô satisfeito, seja ele, de qualquer lado que for. E por falar em ação da Polícia Federal, você vai ver que o governador Fernando Pimentel foi indiciado por cinco crimes em mais uma etapa da Operação Acrônimo. Entre as acusações estão corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sua Excelência, o governador, terá que responder diante da Justiça Federal por alguns atos que supostamente teriam sido praticados por ele ou por pessoas amando dele no que diz respeito à questão envolvendo a campanha política, entre outros. E ainda hoje você vai ver o empenho da Polícia do Centro-Oeste de Minas para localizar um ladrão que tenha aterrorizado moradores da zona rural. Atenção, Polícia Militar de Minas Gerais. Atenção, quero policial dar na rua, hein? Folgado esse cara que tá na tela aí, folgado. Ele entra nas casas, ele come, ele bebe, toma banho e o resto eu conto pra vocês depois. É, esse um aí. E ainda fica tirando ondas, deixa recado nas paredes pros outros. Aí ia ser um escárnio pra gente, né? Será que a minha policial dá pra prender esse um pra mim aí? Fazer a favor? Vem pra cá, meu time. Deixa eu mostrar pra Minas Gerais o cara que mais entende trânsito em BH. Põe eu aí. Paraná com o Tupinavás. Top de linha. Top. E tem outra. Eu vou deixar um, fazer um programa com essa câmera aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que o povo é desobediente. Os dois. O que tá a pé e o que tá de moto, de carro. Vira e mexe que acontece um zum 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 qualquer aí, ó. Centrão da cidade, movimento normal pro horário. Essa aqui é divide o bairro Gutierrez com o bairro Prado. Amazonas com Francisco Sá. Eu sou praticamente um... Como é que chama aquele cara que entende muito de trânsito aqui em BH? Não sei não. O Rafael Martins sabe o nome dele. Doutor José Apare... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o pessoal correndo com o sinal aberto. Olha lá, o sinal tá aberto. Fechado pro pedestre. Aberto pro carro. Ó, Amazonas com Santa Catarina. Bonito lugar, hein? Olha lá. O carro passa zoado. E o moço vem na contramão carregando o carrinho de papel dele aqui. Ô, meu amigo. Eu sei que você tá trabalhando, meu irmão. Mas peraí. Nenão, ele tá carregando as batatas, as cebolas. Aquilo ali é perto do Mercado Central, tá aqui? Nenão, é ou não é, aparente? Mercado Novo. Amazonas com Santa Catarina. Tá bonita, não tá? Gostei dessa esquina. Ô, gente, por que vocês não põem meu nome nesse negócio aqui? Viaduto Santa Tereza. Santa Tereza. É, podia pegar o S, o R aí e colocar Santa Tereza. E um Gzinho pra poder... Isso é meu. Esse viaduto é meu. Aham. Eu vou batizar meu próximo filho de viaduto. Só por sobremeiro. Só por... Eu vou... Vamos de novo, para aí. Vamos de novo, o doutor Marneu tá assistindo a gente. Eu vou batizar meu nome de viaduto. Aham. Não, peraí. Vou batizar o meu filho de viaduto. Aham. Só pra poder chamar ele. Ô, gente, bom dia pra vocês. Deixa eu ir pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Mas presta atenção nos recadinhos do intervalo aí, que são importantes pra você, hein? Fica aí. Quer ter todas as suas contas do mês pagas? Qual conta você quer que eu pago primeiro? E a chance de ganhar um carro novo? Você que tá aqui no auditório e você que tá em casa. Tempo de ganhar. Nesta terça, 10 da noite, no SBT. Investir em educação é também investir na formação de quem dedica a vida a ensinar. Por isso, o governo federal está ampliando o acesso aos cursos de licenciatura e pedagogia para professores de todo o Brasil. Serão 105 mil vagas nas melhores instituições federais do país, permitindo que os professores obtenham uma formação completa com licenciatura na disciplina que ensinam. Inscreva-se até 5 de maio pelo site. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Jornalismo, esporte, entretenimento, eventos, teatro. Acesse alterosa.com.br. A TV Alterosa está na internet. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver. Reencontrar os sons da vida. Ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Áudio marca 34816266. Esse é o Vinícius. Ele corre quilômetros nos treinos, mas para votar, andará poucos metros. Felipe treina pesado, passa horas na piscina. Já na urna, apenas alguns segundos. Natália supera muitos obstáculos todos os dias, menos no dia de votar. Pessoas com deficiência têm tratamento especial na hora de votar. Basta solicitarem um cartório eleitoral até dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se no justiciaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. É mal educada, é mais deselegante. Praga. Praga é ter uma irmã como você. Ela escute todo mundo, brinca com a minha mãe principalmente. Ela parece ser tão calma. Até em policial ela já bateu. Vai ter, como sempre, causando. Desde pequenininha, que ela sempre aprontou. Era a briga minha e do pai dela, por causa dela. Casos de Família. Nesta terça, 2h15 da tarde, no SBT. Minas Gerais, eu estou de volta, mandando um abraço, sempre um ponto especial para os meus mais próximos, meus chegados aqui. Eu quero mandar um abraço para o meu querido Janine Freitas, que é um juiz arbitral, está me assistindo agora. Sempre me dá o privilégio da notícia. Um grande amigo, um grande companheiro. Janine, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Nós estamos de volta aqui para te contar que a justiça decretou a prisão preventiva dos dois policiais militares e um terceiro envolvido com espancamento e morte de um jovem em uma boate de contagem na sexta-feira passada. Enquanto os PMs seguem detidos em quartéis da corporação, parentes da vítima que temem impunidade foram a um encontro na Assembleia Legislativa. O encontro foi para pedir ajuda às comissões de direitos humanos da OAB e da Assembleia Legislativa para que a morte do estudante de direito não fique impune. Dois policiais militares do Batalhão Rotam, que estavam à paisana da boate e espancaram Cristiano Guimarães Nascimento após a saída da casa de shows, se apresentaram à polícia civil no mesmo dia do crime e estão presos. Um terceiro homem flagrado pelas câmeras de segurança como participante das agressões ainda está em liberdade. A violência desses policiais, sabe, é uma covardia que é inaceitável na sociedade, entendeu? Jonathan Zelves do Carmo, de 27 anos, é soldado há cinco. Jonas Moreira Matias, de 28, há nove anos. Ele já tem passagem por homicídio. Os dois foram presos em flagrante e vão responder à corregedoria, além do processo criminal. No dia do crime, Cristiano Guimarães estava com três amigos. Eles saíram de um bar na região oeste de Belo Horizonte e foram terminar à noite na casa de shows em Contagem. Até agora, a motivação das agressões ainda é duvidosa. Os amigos não contam. Eles afirmam apenas que os seguranças da casa de shows assistiram a tudo e não fizeram nada para ajudar. Depois do crime, os amigos ainda correram e foram perseguidos pelos agressores de Cristiano, que deixaram a arma cair no caminho. Foi a pista que levou a polícia a descobrir os agressores. Agora, o que todos os parentes e amigos querem é que seja feita justiça. A boate poderia ter ajudado, o segurança estava vendo, pessoas até que estavam lá poderiam ter ajudado de alguma forma. E ele foi covardemente agredido. As comissões de direitos humanos querem esclarecimento sobre o caso e a prisão do terceiro agressor. Está confirmado que eles estavam lá com os seguranças? Não, mas tem algumas informações desencontradas. Primeiro, o vínculo deles com os policiais, que era de muita proximidade e intimidade, com as seguranças, como a testemunha mostrou. Então, esse vínculo já é algo que preocupa. Parece que também tem outros indícios que eles não estariam ali à toa, impunemente. Estavam sozinhos, não estavam acompanhados de namoradas, de mulheres. Foi uma da pergunta que eu fiz. Então, há um indício que isso agrava o crime. Que é fazer bico no horário de serviço. Isso é crime e a polícia pune. Minas Gerais, 7 horas e 11 minutos. A ouvidoria de polícia pediu a abertura de dois procedimentos para investigar a morte do jovem. Um, na corrigidoria da PM e outro, na promotoria de direitos humanos. São inquéritos que vão investigar a posição dos policiais. Eu tenho medo muito grande. Medo, não sei se é a palavra certa. Mas põe as imagens dos dois policiais para mim, ô meu tio. Assim que puder, Diagão. Assim que puder, põe para mim as imagens, que eu vou... Eu não quero conversar com eles, não, porque eu não converso com o bandido. Mas, enfim. Eu vou entregar aqui duas pessoas. Entregar no bom sentido, porque eu tenho carinho por eles. E um eu não vejo há muitos anos. Quem estiver assistindo agora e tudo, está aí, ó. Olha o policial de Minas Gerais. Sem nenhum tipo de... Como é que chama isso? Que eles falam que a gente tem dos outros. Ah, minha memória está ruim hoje. Está ruim. Ah, porque o cara tem preconceito. Preconceito. Sem nenhum tipo de preconceito. Se o meu pai... Vocês sabem que é policial. Olha, uma vez meu irmão falou assim, Ah, pai, eu vou furar a orelha. Não tem nada contra quem fura a orelha. Pode furar a orelha à vontade, pode fazer tatuagem à vontade. Mas, papai, não deixava isso aí, não. Não, desculpa, viu, os senhores assassinos, né? Desculpa, os senhores assassinos. Para mim, tanto faz. Agora, volta para mim aqui, rapidinho. Eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos de idade. E um promotor... Eu vou falar o nome dele, porque eu tenho respeito e veneração por ele. Doutor Salody Visa. Doutor Salody Visa. Doutor Salody não se dava o direito... Não se dava o direito de sair à rua para fazer compra. Ele era promotor de justiça. As pessoas não podiam ver ele de chinelo de dedo. Não podia ver. Um homem acima da integridade. Talvez a gente encontre ainda uma palavra para dizer o que é integridade. Se eu tivesse que mensurar, eu mensuraria o nome desse senhor. Salody Visa, promotor de justiça aqui em Minas Gerais. Que eu tive o orgulho de conhecer. Mas na semana passada... Aí eu vou colocar para vocês. Eu estava lá na PM, na sala de comunicação da PM. E conversava ao final da entrevista com o capitão Santiago, com o tenente coronel Gilmar Luciano. E ele dizia para mim assim... Estrante, conta para ninguém, não. Você não sabe a vergonha que a gente passa aqui, rapaz. Quando um dos policiais, nosso é pego, bebendo. Ou faz uma de segurança no lugar e mata o negócio. Você não sabe. Aí o olho dos dois, gente... Estou falando de testemunha. Eu estava lá. Chegou lá a crimejar. Porque aquela imagem daqueles dois ali... Envergonha a PM, sobre qualquer aspecto. Pela primeira vez na vida, deputado Duval Anjos... Não é função do senhor investigar. Não é função do senhor fazer isso. Mas o senhor tem todo o meu apoio para investigar esses dois aí. Cadê o outro? Investiga até o fim. Mantém na cadeia, sem regalia nenhuma. Porque bandido que mata tem que ir para a cadeia mesmo. Seja ele o mais pobre de todos ou a presidente da república. Fez porcaria? Põe na cadeia. E onde não tiver vaga. Põe naquela cadeia que não tem lugar para sentar. Agora a gente fala da Zona da Mata. Porque foi lá que um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após assaltar o sítio. De um amigo. É. O cara assaltando o sítio do amigo. De acordo com a polícia, ele teria contado com a ajuda de um comparsa que conseguiu fugir. Minas Gerais, o caboclo é seu amigo. Aí você chama ele para ir no seu sítio e ele vai lá ver tudo que tem lá no Borogodó. Depois ele vai lá e faz a conta. Isso porque ele é seu amigo. Imagina se não fosse por até aí. Flávio foi surpreendido durante a madrugada. Eu dormindo, quando eu acordei, achando que era um amigo meu que estava lá. Foi um cara estranho com uma faca. Eu entrei em luta com ele. Quando eu vim voltando, o outro passou a faca no meu pescoço. Eu consegui sair fora, mas cortou, tomei 15 pontos. E fui lutando com o outro. Dali de lá eu consegui chegar na porta da saída da fazenda. No rumo do pasto. Aí eu embaracei lá com o gado e sumi. Enquanto eles estavam arranjando ele para poder acabar de roubar. O homem que lutou com o Flávio ainda não foi identificado. Ele estava na companhia de um jovem de 19 anos que é conhecido da família da vítima. Amigo nosso, amigo meu, amigo da família. Flávio disse que estava preocupado com o rapaz, mas acabou sendo ferido por ele. E ele é que é o autor de ter passado a faca em mim. Ele me pegou por trás, eu não tinha visto. Ele estava preocupado, gritando o nome dele, achando que o pessoal tinha matado ele lá. Quando eu fui ver, era ele que estava lá, que era querendo me matar. Aproveitou o momento em que a vítima encontrava-se aí brigando com esse outro indivíduo que veio fugir e golpeou a mesma aí com um golpe no pescoço. Posteriormente, essa vítima conseguiu fugir e de um matagão ela conseguiu observar o Ido Anjo carregando o próprio veículo da vítima com alguns materiais da residência. Na volta para Juiz de Fora, o rapaz perdeu o controle do carro e capotou fora da pista na BR-040. O jovem de 19 anos não se feriu no acidente. Apesar de Duan Matos ter escapado ileso, o carro da vítima ficou bastante danificado. Dentro do veículo foram encontrados os materiais roubados. Uma bateria de carro, cordas e ferramentas elétricas estão entre os objetos levados. O suspeito foi preso em um condomínio no bairro Borboleta, em Juiz de Fora. Não esboçou nenhum tipo de reação e em nenhum momento ele demonstrou arrependimento pelo que ele cometeu. É lamentável, né? Com prejuízo desse. Vai pegar um vagabundo desse, você vai botar lá, você vai pagar quase uns 3 mil para manter um vagabundo desse lá, enquanto salário mínimo daqui fora até essa bicharia que está aí. Agora você não pode fazer nada porque você põe a mão no vagabundo, direitos humanos a mais direito. Então um vagabundo é uma pessoa de bem. Falou tudo e falou bonito, porque na verdade, escuta aqui, todos os grandes bandidos têm acesso a grandes advogados. E por conta disso, eles têm acesso a uma amplitude muito maior de defesa. Agora os perrapados não têm. Aí se agarra nesses caras aí que ficam fazendo campanha política em cima de direitos humanos, né? E que não aguenta, a vida deles não aguenta uma torcida. Pega a minha esquadrinha. O quantidade que eu já fiz de coisa errada, está aí para todo mundo ver. Nunca escondi. Agora eu queria que vocês deixassem o ver dos seis. Porque o que o senhor falou tem razão. Quanto custa um bandido no Brasil? Quanto custa um bandido no Brasil? Tem a fala desse senhor de novo aí, meu tio? Então põe para mim. Põe para Minas Gerais, estou do ouvido. Põe para mim. Está vendo? Com prejuízo desse. Vai pegar um vagabundo desse, você vai botar lá, você vai pagar quase uns 3 mil para manter um vagabundo desse lá. Enquanto salário mínimo daqui fora, está essa bicharia que está aí. Agora você não pode fazer nada, por quê? Você põe a mão no vagabundo, direitos humanos a mais direito. É um vagabundo que é uma pessoa de bem. Falou, foi, está entendendo? Aí você pega o cara, o cara tem que ser. Eu falava isso na PM. Você vai prender, o cara tem que... Quem é você? Não, não sou obrigado a me identificar. Agora, quem é você? Não, eu sou policial, tenho que me identificar para você. Ô gente, sinceramente, eu estou pedindo pelo amor de Deus. Estou pedindo pelo amor de Deus. Vamos dar um jogo do país. E lá em Paraguaçu, no sul de Minas, bandidos renderam um casal de idosos em um assalto à casa deles. Os criminosos levaram cerca de 10 mil reais, que era toda a economia do senhor que, acredite você, ele na luta contra um câncer e havia acabado de passar por uma cirurgia. Aí, toma na portinha do fim do mundo. Põe na tela aí. Sandra ainda está assustada. A lavradora não se esquece dos momentos de terror que passou nas mãos dos assaltantes. Eu fui calma, pedi pelo amor de Deus. Aí, eles não fizeram nada. Mas levou, largou nós. Até sem dinheiro para pagar a água e o PTU com meu fim ali, ó. Ia pagar o PTU, largou nós sem nada. O assalto foi à luz do dia. Sandra e o companheiro dela foram rendidos no quintal da casa deles, que fica no bairro Costa do Sol. Momentos antes do crime, o seu João disse que um homem passou aqui na casa pedindo água. E imediatamente, ele atendeu o pedido. Esse rapaz teria saído e dado sinais para outras pessoas. Três minutos depois, os bandidos pularam o muro e cometeram o assalto. Segundo as vítimas, os quatro assaltantes estavam encapuzados e armados com facões. Um facão desse tamanho, dessa largura. Cadê o dinheiro? Cadê o joia? Cadê o joia? Não, isso que é dinheiro, não, isso que é dinheiro. Cerca de 10 mil reais foram levados pelo bando. O dinheiro estava escondido neste baú. Três andando para lá e para cá. Aí pegou dinheiro, revirou o guarda-roupa. O dinheiro levado é a economia do aposentado que foi operado recentemente de hérnia e está fazendo tratamento contra um câncer. Faz muita falta para mim. Por que o senhor estava guardando esse dinheiro? Para fazer meu enterro, comprar o caixão para me enterrar. Os assaltantes levaram ainda celulares e perfumes. Na fuga, os criminosos disseram que voltariam caso a polícia fosse acionada. Na hora de sair, um falou assim, nossa que belezinha. A moto do meu filho ali, olha a belezinha aqui, vão levar. Eu falei, não, não leva, vocês vão chegar na esquina e ela vai travar. Aí falou assim, não, então, aqui eles não me feiam, né? Então, e fala baixo, fala, cala a boca, cala a boca. Porque eu falo muito alto, nós vamos voltar, hein? Você não chama a polícia que nós vamos voltar e vamos levar essa belezinha. Seu João e Dona Sandra criaram quatro filhos. Adriano é o único que ainda mora com eles, mas estava na roça trabalhando no momento do crime. Estava na roça, puxando, puxando, enxada. Enxada aí, para eles virem fazer isso. E o teu pai doente? Doente aí, frágil, né? Eles podem até brigar comigo. E não é, assalto não tem qualificadora que mereça esse ou aquele, não. Mas se a poliçada pegar os caras que roubaram esse senhor aí, com a história triste de vida que ele tem, com as dificuldades que ele tem, vocês podem marrar ele e deixá-los rodando do lado de fora do carro, menos uns 30 quilômetros. Não se preocupar com nada não, porque esses caras não machucam assim também não. Pode barrar lá e... Mas espera que esse cascaio bonito tem lá em Paraguaçu. Tem as pontes de cristal. É, pode achar, problema não não. Não tem não. E essa senhora aí, vou te falar uma coisa, contou com riqueza de detalhe o negócio. Até tem sucesso demais da conta. Pessoal de Paraguaçu, que puder ajudar essa família aí, faz pra mim, fazendo um favor, né? O senhor tá aí com dificuldade, aí, tratando de um câncer. Ô, gente, que pena, hein? Vamos lá. E a bandidagem não tem dado sossego em nenhuma parte do Estado, não. Você pensa que aqui, que é acolado, né? Não, todo lugar tá assim. Centro-Oeste, quem mora na zona rural de cidades como Taúna, Carmo do Cajuru, tem sofrido. Sabe por quê, minha gente? Com um ladrão. Mas ele é especial. Pense num ladrão folgado. É, um homem que já teria invadido cerca de 50 casas, é conhecido pelo modo peculiar de agir. Ele entra na sua casa, ele come, ele bebe, ele toma banho, usa o seu desodorante. Minha gente, não faz isso tudo. Agora, você tá duvidando? Então, faz o seguinte, para o que você tá fazendo, deixa a xícara de café aí em cima da mesa, tira o posto, você vai engasgar igual eu, e acompanha comigo esse alerta que eu coloco agora na sua tela. Vamos lá. Cláudio Luiz Rodrigues, de 41 anos, conhecido como Claudinho Animal, está foragido há mais de seis meses. De acordo com a Polícia Civil, ele está aterrorizando famílias da zona rural de Carmo do Cajuru e já arrombou e furtou cerca de 50 casas. Ele promove arrombamentos, promove danos, mata animais, pratica atos de vandalismo no imóvel, em seguida leva algo necessário para sua subsistência, mas deixa o imóvel todo danificado, aberto. Nos últimos registros de invasão, aparece esta casa. O ladrão quebrou o vidro, arrombou a janela e fez muita bagunça. Todos os móveis foram revirados. Ele ainda furtou uma galinha do vizinho, matou a ave na varanda, cozinhou com arroz e comeu. Depois ainda coou café. As 17 latas de cerveja que estavam na geladeira foram parar, já vazias, no meio do quintal. O dono do imóvel, que prefere não mostrar o rosto, conta que Claudinho esteve na casa duas vezes na mesma semana e a única coisa que ele levou foi um travesseiro. Na primeira vez, na sexta-feira santa, eu cheguei de manhã, vi que ele tinha entrado na casa, jogado uma roupa na parte de fora, colocado cerveja no curral, lata de cerveja vazia e quebrado o vidro da janela, deixou a janela aberta. E a segunda vez, ele deixou a casa aberta e deixou o som ligado no último volume. Aqui na casa, o ladrão chegou a tomar banho e passar desodorante. Segundo o dono do imóvel, o criminoso ficou aqui por dois dias. E pela região, ainda outros registros de ação mais ousada. O criminoso chega a defecar pela casa e a jogar fezes até na caixa d'água. Ele não só come, come põe fogo em colchão, faz tudo quanto há. Corta filho, isso pra ele não vai lá, né? Pra gente constrói, fica muito claro. Segundo o delegado, Claudinho tem vasta ficha criminal e está foragido do presídio Floramar, em Divinópolis, desde outubro do ano passado, quando ganhou o direito de saída temporária e não voltou. Tem mandade de prisão contra ele e é exatamente por isso que ele adota a zona rural como seu local de delito. Pela dificuldade em localizar o ladrão, o delegado fez esta cartilha com orientações para os moradores e com a foto do suspeito. Espera-se com isso que as vítimas tenham um pouco mais de orientação e a partir dessas orientações elas também possam contribuir para a segurança na zona rural. Deve ter de 3 a 4 anos que ele faz isso direto. Cada dia no lugar, todo dia se desaforo. Isso não existe, tem que ter lei pra vender um vagabundo desse. O problema é que vocês viram comigo aí, ó. Ele saiu numa temporada que ele recebeu e não voltou mais. Tem 3, 4 anos. Será que não tem? Desculpa a minha franqueza. Será que vocês aí da região não podem fazer uma força tarefa pra prender esse vagabundo? Ah, Stanley, mas a zona rural é muito grande, o cara fica intocado, não sei o quê. Então libera os caras pra poder portar arma dentro de casa. Porque na hora que ele abrir e começar a abaixar as causas pra poder fazer, dá uma caixa no peito dele e vai catar os pedaços na parede. Pode me emprestar uma atreladora pra mim, hein, Stanley? É isso aí. E em Pará de Minas, ainda no centro-oeste do estado, um homem foi preso quando tentava comprar cerveja usando sabe o quê? Nota falsa. Meu filho, você consegue, essa aí você consegue usar muito, mas é na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, aqui em Itaú, na região, e a de Jacença não. Dá só uma olhadinha. O suspeito de 23 anos foi detido em Torneiros, distrito de Pará de Minas, com uma nota de 100 reais falsa. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal em Divinópolis. O rapaz já tinha passagens por furto e uso de drogas. Segundo a polícia, o suspeito usou o dinheiro falso para comprar cervejas em um bar na cidade. A comerciante só percebeu que as notas não eram verdadeiras ao fazer o balanço do dia. Ele alega que um tio ou a tia dele tinha passado essa nota pra ele em pagamento de algum serviço que ele tinha feito anteriormente e pedido pra ele comprar a cerveja. Foi a versão que ele apresentou. Essa foi a segunda vez em menos de um mês que a polícia de Pará de Minas registrou uma ocorrência desse tipo em Torneiros. No dia 18 de março, um homem de 27 anos foi detido com nove notas falsas de 100 reais. De acordo com o suspeito, as cédulas foram compradas em Belo Horizonte. Na Praça 7. Tudo em BH você compra na Praça 7. Eu nunca vi um negócio desse. Deus me livre e guarda. Agora, é um distrito, né? Lá de Pará de Minas. É, porque aí fica mais fácil. O cara tem menos capilaridade. O pessoal tem menos atenção, na verdade. Menos atenção. Tá aí, ó. Você foi comprar cerveja, então prende o C, prende o seu T, prende todo mundo. É, ó, tá porque o seu tio mandou, você vai fazer, prende o seu tio também. Vagabundo tem que ir tudo pra cadeia. Eu vou cansar de falar isso a minha vida inteira aqui. Em contagem na Grande BH, quem tá na mira da polícia, são bandidos que invadiram a agência bancária. Eles arrombaram os caixas e fugiram levando, sabe quando? Quase um milhão de reais. A ação aconteceu no bairro Cidade Industrial. E quem tem os detalhes pra gente é o Ilson Gomes. É com você, irmão. Ficou na tela. A agência invadida é esta, que fica na rua Tiradentes, uma das mais movimentadas do bairro Cidade Industrial. Por causa disso, os criminosos começaram toda a ação na rua de trás. Eles entraram numa galeria de lojas, que fica nos fundos deste estacionamento. De acordo com a polícia militar, os assaltantes fizeram um buraco na parede de um dos estandes e entraram no banco. Os ladrões levaram quase um milhão de reais de oito caixas eletrônicos. Ainda segundo a polícia, através da passagem, os bandidos tiveram acesso à área que fica atrás deste vidro. Exatamente o local onde os caixas eletrônicos são abastecidos. Os criminosos desarmaram os alarmes, arrombaram os equipamentos e levaram todo o dinheiro. Investigadores da polícia civil estiveram no local para levantar vestígios deixados pelos bandidos. Sem mostrar o rosto, este comerciante diz ter ficado assustado com a agilidade dos ladrões. O detalhe de tudo isso, inclusive até os policiais falaram, é que ninguém viu nada. Não viram movimentação, parece que foram perguntar aos vizinhos e ninguém viu movimentação alguma. Quem chegava à agência bancária, se deparava com um aviso nas portas e tomava conhecimento do caso, desabafava. Eu acho um absurdo, mas tudo isso está relacionado à impunidade, né? Porque num país onde os políticos roubam, todo mundo rouba, então isso aí é normal. Falar mais o quê? Agora, imagina o tempo que esses bandidos levaram para poder programar um negócio desse, pensar um assalto desse. Imagina a quantidade de informações que eles não colheram com antecedência para poder dar um bote desse tamanho e pegar justamente a quantidade desse, esse tanto de dinheiro que estava disponível na agência. Imagina se não tem alguém ali dentro, que eu me lembro de um roubo desse valor, próximo a esse valor aqui, num banco na capital, depois que apertaram um pouquinho, com perdão, dá uma palavra, fazendo juízo de valor nenhum, tinha funcionário do banco envolvido. Para poder deixar a hora direitinho, por onde que você vai entrar, o que que você vai fazer, não é qualquer vagabundinho que sabe isso não. Tem negro graúdo que entende de sistema bancário envolvido nisso aí. E a polícia vai em cima dele. Olha lá, sistema inoperante, sem previsão de retorno. E o banco tomando esse sacode aí. Agora o rapaz falou agora no final ali que ele tem razão, hein? E é a voz praticamente da grande maioria. Num país que a impunidade aqui é a regra, onde os caras que deveriam estar nos representando estão aí sendo punidos, sendo julgados, sendo indiciados, enquanto há. E falar indiciamento vem pra cá, não tinha? O governador de Minas, o senhor Fernando Pimentel, foi indiciado criminalmente pela Polícia Federal em mais uma etapa da Operação Acrônimo. Quem tá com as informações detalhadas é o meu querido amigo, o Rafael Martins, o mais périplo de todos os repórteres. Olá, Stanley. Muito bom dia pra você, meu querido. Você que é o mais completo dos apresentadores, viu? Bom dia a todos que acordam ligados no nosso Alterosa Alerta. Rapaz, aconteceu com o homem aí, com o chafal. Exatamente, olha, a informação é que nesse mesmo inquérito, Fernando Pimentel foi indiciado por quatro crimes. São eles, corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. O enquadramento penal de Pimentel, Stanley, ocorreu no inquérito da Operação Acrônimo. Segundo a PF, o governador teria favorecido uma grande revendedora de veículos. A Polícia Federal também disse ao Pimentel em outro inquérito, o desmembramento da Acrônimo, por crime de falsidade ideológica eleitoral. Isso porque Pimentel havia sido intimado, agora, né, pra depor, na sexta-feira, dia 8, mas não compareceu. O governador é alvo da Acrônimo por suposto recebimento de vantagens indevidas de empresas, Stanley, que mantinham relações comerciais com o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, instituição subordinada ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria Comércio Exterior, que ele comandou entre 2011 e 2014. Entendi. Rafael, é o que o senhor falava ali anteriormente, e a gente não vai se alongar no comentário, não deixar porque... Não que eu tenha que parar de falar de A ou B, né, mas num país onde nós deveríamos ter referências no governo, positivas, sobretudo, né, e as referências que a gente tem é essa, a bandidagem entra no banco, leva um milhão e vai na boa mesmo, né? São os exemplos, né, os bons exemplos que a gente carece tanto, né, Stanley? É, falou tudo. Agora, deixa eu explicar... Obrigado, Rafa! Deixa eu explicar pra Minas Gerais só um detalhezinho rápido aqui, é porque esses indiciamentos, meu tio, vem comigo pra cá, esses indiciamentos, eles são autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça, porque o governador do Estado, o governador, a figura do governador, ele não pode ser julgado sem que haja uma autorização, ele não pode ser investigado, na verdade, sem que haja uma autorização do Superior Tribunal de Justiça, ainda não é o STF, não, o Supremo não, é o Superior. Então, nesse caso aí, está permitido que seja feita toda a investigação e também seja dada ao governador todo o direito de se defender, né, a ampla defesa pra isso aí. Os dados, a informação que eu tenho é que os dados, o conjunto probatório em desfavor do governador é muito forte, então espero que ele tenha, obviamente, as respostas para dar os questionamentos da Polícia Federal. Governador, o senhor precisa correr atrás aí, porque o nosso Estado, não me preocupa só com o senhor, não, o nosso Estado tá ruim, né, deixa eu falar com ele. Ô, governador, bom dia pro senhor, pra vossa excelência. Vossa excelência me permite uma parte? Vou ter que mandar passar um paninho aqui, ó, que eu sujei esse trem aqui tudo. Pra eu limpar aqui, tá, governador, pra sujar o nariz do senhor. Aqui, vou falar com o senhor aqui, o senhor dá uma olhadinha na segurança, tem um rapaz lá em Pará de Minas, na zona rural, e o cara sai quando ele faz, ele faz, enfim, ele põe tudo que ele faz, ele põe dentro da caixa d'água. Então, o senhor podia, por favor, pedir o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil pra dar uma corridinha lá em Pará de Minas, Itaúna, e adjacências, adjacências, cargo, cajuru, né, pedir o pessoal da Secretaria de Educação pra poder falar pras professoras parar de bater nos meninos, castigar, colocar no segundo andar, que às vezes eu tava muito preocupado com a defesa do senhor, e é com razão, e aí a gente acaba esquecendo de colocar o pessoal na rua. Mas tá tudo bem, no máximo. No dia desse, só passa aqui pra nós tomar um café. Boa sorte, governador. Agora, olha essa, a Polícia Federal investiga fraudes de um bilhão, um, ó o biquinho que eu faço, ó, tira a foto, você que tá em casa, um bilhão e meio de reais em contratos da prefeitura de governador Valadar e Lérgio Gui. Ô cambada. Ô cambada. Ô cambada. Sete e trinta e seis. Ontem, uma operação foi realizada na cidade para o cumprimento de mandados de busca e apreensão, de prisão temporária e ordens de afastamento de funções públicas. Eu não sei se bandido tem que ser tão bonito. Eu não sei se tem que ser tão bonito. Aqui, o que aconteceu com você? Eu fui receber uma ordem para me afastar das funções públicas. Você é vagabundo, rapaz. Sabe quem recebeu essas ordens? Oito vereadores lá de Valadares. Alerta de corrupção na reportagem de Luiz Felipe Ciribeli. Vai lá, Luiz. Aproximadamente 260 policiais federais e 24 auditores da Controladoria Geral da União cumpriram 108 mandados para investigar um esquema criminoso que pode ter causado prejuízo de 1 bilhão e 500 milhões de reais aos cofres públicos. Após a liberação dos 4 milhões e 700 mil reais de recursos da União, surgiram indícios de fraudes em contratos de dispensa de licitação, por meio dos quais esse dinheiro foi gasto. A partir dessas informações, apurou-se que dois contratos no valor somado de 4 milhões de reais, eles eram completamente fraudulentos. A empresa, ela não tinha sede física, ela não tinha funcionários, ela tinha um capital social de apenas 80 mil reais, ela não tinha as máquinas e os equipamentos pesados que eram exigidos para que ela pudesse concorrer àquela dispensa. Mas mesmo assim, ela sendo uma empresa de castelo, o objeto social dela sequer constava o tipo de serviço para o qual ela foi contratada. Mesmo assim, ela foi contratada pelo Executivo Municipal e recebeu quase 4 milhões de reais. A partir das investigações desses dois contratos, então se chegou a outros nove contratos com indícios fortes de fraude. A Operação Mar de Lama recebeu esse nome por causa das enchentes que inundaram parte de Governador Valadares em 2013. O município decretou estado de emergência e pediu dinheiro ao Governo Federal para as obras. Mas, segundo a PF, o dinheiro teria sido desviado e vereadores estariam envolvidos. Eles recebiam vantagem indevida para aprovação de projetos de interesse da organização criminosa. Nesta primeira fase da operação, oito pessoas foram presas, entre elas diretores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e empresários. Os oito vereadores que estão sendo investigados foram afastados temporariamente dos cargos. O desvio foi justamente para custear viagens de luxo, carros de luxo dos investigados, enquanto a população sofria sem receber as obras para as quais o recurso foi destinado. O Ministério da Integração Nacional pode instaurar procedimento para recuperar o dinheiro. Então é um procedimento que vai apurar a autoria das irregularidades administrativas, quantificar o dano e exigir que o município repare esse dano. Ô gente, há poucos dias atrás, vocês vão me ajudar a lembrar aí quem é de Valadares, que está assistindo a gente agora. Há poucos dias atrás, nós estávamos dando notícia aqui, salvo meu engano, de greve de pessoa que estava fazendo coleta de serviço de rua em Valadares. Há poucos dias atrás, Valadares não tinha dinheiro para poder comprar água, para poder... água mineral, para beber, para poder ceder para a população. Aí vem o cara da Contraladoria Geral da União, fala que vai punir o município por isso. Tem que punir a pessoa que fez isso. Quem era o prefeito na ocasião que fez isso? Pega os bens dele e perde tudo. Num país sério é isso que acontece. Agora, não vai acontecer em Valadares, porque esse vagabundo, esses vagabundos que estão aí, esses oito vereadores que são afastados, que se fosse anjo, não tinha sido afastado. Ele tinha recebido a auréola. Aí, olha o estrago que a Enxente fez em governador Valadares, aí os caras vão e procuram uma empresa mais pilantra ainda, mais ordinária ainda, para poder dar tombo na população do cidadão sofrido contra Valadares. Aí vem o delegado e fala, não, nós estamos investigando, porque foram comprados carros de luxo. Você tira um carro da concessionária, hoje, amanhã, ele vale 30% a menos. Então, para você ter uma ideia, eu não sei fazer quanto direito, mas você compra 500 mil, amanhã, ele vale 450, 350, sei lá. É o preço, cai na hora. Aí vai recuperar de quem? Tem que dar... Gente, esses caras que roubam o patrimônio público, eles não deveriam ter o direito de sair mais da cadeia. Estou falando sério, não é prisão perpétua, não. Eu não chamaria isso de prisão, não. Tem que colocar para quebrar pedra mesmo. Tem que colocar para varrer rua mesmo. Eles têm que vender, eles têm que devolver. No custo do salário, o cara roubou um milhão. No quanto ganha o cara que limpa a rua lá em Valadares? Com a digna profissão de varredor da rua lá. Eu esqueci como é que chama isso também. Mas, enfim, quanto é que ganha esse cara? O gari. Quanto é que ganha esse cara? Esse cara ganha um real? Então, divide um milhão por um real. É o tempo que ele vai ter que levar para poder pagar. Porque cadeia só não vai, não. O cara tem dinheiro para contratar um advogado mega aí, vai tirar ele fora. Ou ele pega o telefone e liga para um bandido superior a ele lá em Brasília e fala assim, ô parceiro, a parada aqui é a seguinte, irmão. Lembra aquela viagem que você fez lá para Nova York, para Las Vegas? Pois é, aquela eu vou segurar aqui, você segura a minha aqui embaixo, manda a Polícia Federal embora. Manda os caras saírem de perto de mim. É assim que está acontecendo. É isso que a gente está vendo, a televisão está fechada, TV Câmara, TV Senado, né? Agora eu sei que está em casa, participa comigo. Ufa, Lala, participa comigo. Vem falar comigo aqui, ó. Vem comigo no nosso Facebook do nosso programa, que é seu. É seu de Valadares, é seu que sofreu, está vendo essa vergonha aí? Não me deixa passar vergonha alheia, não. Reclama no nosso site, está aqui, ó. No Facebook, barra Alterosa Alerta. Entra lá agora e deixa a sua indignação. Deixa a sua indignação. No Instagram, arroba Stanley Guzmão Oficial, está lá. Também vou brigar muito por vocês. O nosso Twitter é um canal muito bacana de comunicação. Você posta lá, a gente reposta na hora. Enfim, a gente faz a nossa conversa andar, né? Arroba Alterosa Underline Alerta. O nosso canal do YouTube, onde você pode assistir a todos os nossos programas e as matérias especiais, e essa é uma delas, né? E você fala comigo também no nosso Alerta Zap, que é o DDD 31, porque lá em Valadares o pessoal não consegue falar, tem que colocar o DDD. 9-7137-7007. Participe conosco, me ajude a fazer todos os dias o programa, né? E vem de lá, lá de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um acidente provocado pela combinação de álcool e direção. Um motorista, com sintomas de embriaguez, acabou atingindo um portão e indo para, sabe onde? Dentro do pronto-socorro da Universidade Federal da cidade da Sonadinha. Aquele portão aqui do pronto-socorro da UFO, normalmente fica fechado. Hoje é apenas um cavalete fazendo o controle dos veículos que entram no pronto-socorro, na unidade de atendimento de emergência aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Mas o que aconteceu? Por que que tá assim? O rapaz chegou aqui entre o fim da noite do domingo e o início da madrugada de segunda, por volta de meia-noite. E ele perguntou sobre o atendimento, ele estava de carro, numa parati. Ali, ele pediu o atendimento e foi explicado que ele precisaria fazer uma ficha, como todos nós fazemos, todas as pessoas que são atendidas fazem. E, no entanto, segundo informações que nós conseguimos, simplesmente deu ré e voltou com o carro, derrubando o portão aqui do pronto-socorro. O portão, inclusive, tá encostado ali de lado. E ele foi parar, e aí é que tá o grande problema da situação, lá dentro. O carro, literalmente, parou dentro do pronto-socorro. A sorte é que não tinha ninguém naquele local e, dessa forma, ninguém se feriu. Nós, inclusive, conseguimos imagens, junto a telespectadoras, do momento, dos primeiros momentos, logo depois dessa invasão aqui no PS da UFO. O carro parado lá dentro. Você confere aí nas imagens. O carro foi esperto aí. Cadê a mulher que estava com ele? Agora, a gente não sabe a motivação desse homem que levou a toda essa situação. No entanto, ele não contava que a polícia militar estivesse no local. Uma guarnição da polícia estava aqui, por conta de uma outra ocorrência, e ali ele já foi preso em flagrante. O homem, segundo a polícia militar, o que foi registrado em boletim de ocorrência, tinha sinais de embriaguez. Como eu disse, nós não sabemos a motivação. No entanto, ele foi levado pela polícia, que, inclusive, registrou que ele estava bem agressivo. É, o cara fica agressivo. O cara vai lá, entra dentro do hospital, corre tudo, quase machuca os outros, derruba a galera lá e ainda tem direito de ficar agressivo ainda. Acha ruim que a polícia prender ele. Aqui, quem usa o metrô para se deslocar pela capital, conta agora com uma ferramenta que promete dar mais segurança aos usuários. Rafa, conta para mim e para toda Minas Gerais, que recurso é esse? Fala comigo. Bacana, viu? Um recurso super moderno, Stanley, o Zap Zap. O Zap Zap agora, o passageiro, o usuário do metrô, né, aqui em Belo Horizonte, vai poder mandar mensagens para as equipes de segurança do metrô. Então, agora tem essa alternativa também, e esse objetivo, foi criado para o objetivo de aumentar a segurança dos passageiros. Então, anotem aí, olha, o número para que você consiga falar com as equipes de segurança do metrô. 999991108. 999991108. Em caso de denúncia, o passageiro deve enviar a mensagem com as características do infrator. Então, é o seguinte, olha, viu alguma coisa suspeita, anota as características do infrator e manda aí nesse Zap Zap, tá bom? E o Centro de Monitoramento da Segurança receberá o SMS e a segunda CBTU realizará atendimento imediato, acompanhando as câmeras do circuito interno e acionando seguranças mais próximos do local dessa ocorrência. Pois é, e aí, Rafael, às vezes está acontecendo num lugar onde a pessoa pode fazer uma imagem mais ali, mais na surdina, mais na caladinha, e pegar aquela imagem e mandar, obviamente, para poder o cara que está assaltando ter as características dele mostradas, porque muitas vezes o cara entra com aquele negócio na cabeça, né? Mas uma foto tirada de uma posição mais privilegiada pode, inclusive, fazer ele reconhecer, não é isso? Funciona para SMS e o custo é de um SMS normal, tá bom? Entendi. É isso aí. Não, a iniciativa é boa. Começou bem, vamos dizer assim, né? Exatamente. Obrigado, Rafa. Até já. Na quarta-feira da semana passada, dia 6 de abril, nós mostramos aqui um posto de saúde de contagem que estava sem médio, só com uma enfermeira fazendo o atendimento dos pacientes. Um problema, minha gente, que não é de hoje não, viu? Já dura seis meses. Aí, o que nós fizemos? Cobramos uma resposta da Secretaria de Saúde do município, que prometeu que um médico iria começar a atender a população ontem. Aí, nós voltamos lá, ontem de manhã, e adivinha se tinha médico? Olha comigo. Os pacientes chegaram bem cedo, formaram a fila e ficaram ali, ansiosos, com a possibilidade de atendimento. Eles vieram, a enfermeira, os auxiliares também. Mas cadê o médico? Ninguém sabia responder. Os pacientes dizem que a UBS Liberdade está sem médico há cerca de seis meses. Na semana passada, nós viemos até aqui, mostramos essa dificuldade, e a Prefeitura prometeu que, nesta segunda, um médico começaria a trabalhar. Enquanto isso, as cenas preocupantes e rotineiras se repetiam. Seu Antônio veio na sexta com sintomas de dengue. Não foi atendido. O quadro se agravou. Hoje, ele estava prostrado, tremendo e, novamente, sem a ajuda de um médico. É grave, porque ele tem 66 anos, né? Acho que ele não pode fazer nada, porque ele não tem emédito fazer o quê, né? Enquanto o médico não chega, nós vamos aproveitar o nosso tempo para mostrar um outro problema. A falta de cuidado com a limpeza. Uma pessoa que trabalha aqui na UBS e que não vai ser identificada, nos contou que funcionários da Prefeitura vieram, capinaram esta área e colocaram parte do material dentro de alguns sacos e o restante ali nos fundos, bem perto do muro. Isso há três meses. Disseram que voltariam para recolher. Mas até hoje, nada. E está tudo acumulado. Eu acho terrível. Ainda mais que agora, que esse negócio desse mosquito por aí, né? E o lixo é a primeira causa disso. E dentro de uma unidade básica de saúde, né? Exatamente. E sem contar que esse tempo aí atrás eu estive aqui, isso aqui estava cheio de carrapatos. Gente, já são nove da manhã. A UBS abriu as portas às oito. Nós chegamos bem antes, acompanhamos toda a movimentação. Os pacientes e eu estamos na expectativa, mas até agora nada do médico aparecer. Os demais funcionários disseram que não foram comunicados oficialmente sobre a vinda desse profissional. Falaram, inclusive, que são cadastradas sete mil pessoas aqui na unidade. E que para essa demanda são necessários, no mínimo, dois médicos. Não apareceu ninguém da Prefeitura pela manhã nem para explicar o que aconteceu. Mas os pacientes têm uma explicação. Furada de novo, né? Promessa de político novamente. Porque já que ele prometeu, ele tinha que ter mandado. Isso aqui não é de hoje que nós estamos sem médico. E oito da manhã é o horário em que o posto abriu. Oito da manhã é o horário. Se a gente chegar antes ou se a gente chegar depois, nós não somos atendidos. Então, se é hora de começar a atender oito horas, ele tinha que estar aqui oito horas. Se disse que vinha, tinha que chegar. Não adianta abrir isso aqui e não ter o médico. Nós ficamos nessa OBS ontem até nove e meia da manhã. E você ouviu bem a fala dessa senhora. Nós somos obrigados, enquanto pacientes, consumidores do serviço de saúde, nós somos obrigados a chegar aqui até oito horas. Se não chegarmos até oito horas da manhã, nós não pegamos ficha para se atendir. O Rangel Faulo esteve lá até nove e meia. Ele disse que era nove horas, ficou até nove e meia e não chegou o médico. Depois, a informação que chegou para nós aqui é que o médico chegou após esse horário. Eu pedi informações, mas eu não tive o CRM dele, eu não tive nenhuma notícia acerca disso. Então, não posso afirmar para vocês que o médico chegou. Agora, Minas Gerais, sete horas e cinquenta minutos. Eu só quero deixar claro para vocês uma coisa aqui. O programa Alterosa Alerta, a TV Alterosa tem compromisso. O compromisso da TV Alterosa, apesar de nós fazermos sempre de uma forma lúdica e tentar fazer com que você receba em casa. Notícias de estupro, notícias de morte, notícias de assalto, notícias de desvio de conduta, várias notícias. Nós tentamos fazer isso de forma mais lúdica possível, para que você possa degustar, sei lá, engolir. E eu fico muito feliz em saber que hoje todas as autoridades do Estado estão aqui, conscios de que o Alterosa Alerta, a TV Alterosa tem compromisso com a verdade, tem compromisso com você que está em casa. Nós falamos há poucos minutos atrás sobre a informação do indiciamento do governador Fernando Pimentel e a assessoria de comunicação nos enviou um esclarecimento acerca desse posicionamento, do posicionamento que a defesa dele tomou e eu vou passar a lei agora para vocês. A defesa técnica do governador Pimentel esclarece que ele tem todo o interesse em depor, mas nos limites da lei e com obediência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, que reconhece, na verdade, seu direito a ter todas as informações disponíveis antes de seu depoimento. Esperamos que o Ministério Público Federal, como verdadeiro custos-leges fiscal da lei, permita que o governador exerça seu direito de ser ouvido, tal como já reconheceu a ilegalidade do indiciamento no âmbito do STJ. Essa é a informação de sua excelência, o governador do Estado. Gabi, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que estão me assistindo agora. 7h52, vocês querem participar comigo sempre aqui do nosso programa? Querem deixar sua opinião? Porque, inobstante, nós fazemos tudo, nós temos que fazer um tudo para você. Então, prepara para mim de novo ali, eu quero chamar Minas Gerais para participar comigo. Traz para cá, traz para mim. Minas Gerais, está aqui, ó. Facebook barra Alterosa Alerta. O que você está achando hoje da situação da sua cidade? Fala para mim. O que você está pensando em relação aos gestores, à saúde, contagem sobre essa UBS aí? Teve médico ontem, não teve? Fala para mim aqui, ó. Facebook barra Alterosa Alerta. No Instagram, arroba Stanley Guzman. Me conta, oficial, me conta como é que está aí a rotina da sua vida. Tira foto, manda para mim, posta, marca. Vamos conversar, gente, ó. No Twitter, arroba Alterosa Underline Alerta. Manda para mim agora a mensagem. O que está acontecendo? No nosso canal do YouTube, Alterosa Alerta MG. E no nosso alerta ZAP, 31 97137 717. Deixa eu falar uma coisa olhando nos seus olhos, que está em casa agora, às 7h53. A gente está aqui para fazer um programa para você, tá? Então, se você está feliz, conta para mim. Se você está insatisfeito com o que está sendo feito, conta para mim. Porque nós temos o compromisso, o compromisso de fazer um programa que atenda as expectativas do povo mineiro. Se não for para fazer assim, eu, de coração. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Fecha aqui, meu tio. Aqui, fecha aqui. Se não for para fazer um programa que atenda aos interesses do povo mineiro, eu não sou a pessoa que é. Eu vou ficar aqui. Rafael Martins, previsão do tempo com você. Vai. Estalei BH amanheceu com um friozinho, viu? Nesse momento, 17 graus aqui na capital mineira. Está um vento bem gelado, mas a cidade amanheceu com céu bem aberto, azul, com muito sol e deve ficar assim durante todo o dia. Não há previsão de chuva. A temperatura, ela deve variar entre os 17 e 30 graus. A umidade relativa do ar, nesse momento, é de 82%. Vamos agora ao sul de Minas, saber como fica o tempo por lá. Bom dia, Stanley. Bom dia a todos. O tempo deve ficar nublado em boa parte da região sul de Minas Gerais, nessa terça-feira. Em Varginha, o sol e o calor não dão trégua. É como minha avó diria, está de rachar mamona. Entre 16 e 31 graus deve ficar a temperatura aqui na nossa cidade. Já em Lavras, a temperatura mínima deve ser de 16 e a máxima de 29. Agora, Poços de Caldas começou com aquele friozinho gostoso, mínima de 14 graus. E a máxima lá deve chegar aos 29. Olá, bom dia. Mais um dia quente na região centro-oeste. Essa é a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Divinópolis, a temperatura máxima prevista é de 31 graus. Em Pompéu, um pouquinho mais quente. Termômetros na casa dos 32 e nas duas cidades, sem previsão de chuva. Lá no norte de Minas, vamos falar de duas cidades. Montes Claros, a terra do Piqui e também Grão-Mogol. Para essas duas cidades, a previsão é de sol, com poucas nuvens e não deve chover. Lá na terra do Piqui, a temperatura varia dos 19 aos 33 graus. E em Grão-Mogol, dos 21 aos 35 graus. Estala aí. Fala, Martins. Você me permite um dia desse, com todo o respeito que eu tenho a você, a filmar você arrumando o cupete, meu velho? Permito. Porque o pessoal está me zoando. A gente arruma aqui ao vivo. Aí, você vê bem. Aqui é o negócio da Cacatruz. Você puxa aqui para trás. Aí, depois você dá um... Só para descer um bocadinho, né? Vixe! Mas é isso aí. É o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de divertir o povo, Stanley. Não é? A gente está aqui é para divertir. É para trazer informação com entretenimento. É verdade. É isso aí. E é só aqui na TV Alterosa, no Alterosa Alerta, tá? Não tem outro lugar. Não acha em outro lugar, não. Não acha, não. Não acha, não. Então, ó. Todo mundo trocando de canal. É por isso que nós estamos só... É isso aí. Subindo, filho. Falou, irmão. Deixa eu chamar a matéria aqui. Deixa eu só dar um beijo aqui no Betinho do Corte. Mandou aqui para mim agora a mensagem. Betinho, um beijo para você, meu amigo. Mas não está acabando o programa. Não tem mais. Ah, não está, não. Está, não. Beleza. Gente, vamos falar que está sentindo um calor danado, né? Uma novidade que veio da Tailândia. Está fazendo um sucesso em um shopping aqui de contagem. É o sorvete na chapa. Como assim? Uma delícia preparada em apenas um minuto. Acompanhe comigo. Quem passa pelo quiosque logo é fisgado. Uma chapa, guloseimas e movimentos rápidos. O que será isso, hein? Tem gosto bom? É uma delícia, né? Muito bom. Muito bom. Não adoro. Aí a mistura deu muito certo. Sorvete na chapa. Pouca gente conhece a novidade que surgiu bem longe, na Tailândia. Por lá já é sucesso há muito tempo. Aqui tem deixado todo mundo impressionado. Gente, que faz mesmo. É muito diferente. A gente fica naquela expectativa, né? O que vai sair dali? Porque parece até que eles estão fazendo uma panqueca, né? A gente acha que não vai dar certo, né? Mas fica super gostoso. A chapa é congelante. Chega a 40 graus negativos. Aí é só colocar esta mistura preparada com leite que serve de base para o sorvete. Depois adicionar estas delícias, mexer bem, espalhar e tudo fica pronto em um minuto. Os sabores são variados. Tem de abacaxi ao vinho e até doce de leite da Argentina. O dono do empreendimento, que apostou no ramo depois de ficar encantado pela forma inusitada de se fazer o sorvete, disse que, além de tudo, o produto é saudável. Para começar, porque ele tem baixíssimo teor de gordura. Não tem gordura trans nenhuma. Baixo teor de açúcar e 100% natural. A gente tem até uma opção também para o pessoal de academia, tá? Que é o Whey Potem. Chegou a hora de aprender como é que faz. Vou ver aqui com as meninas. Porque parece que tem um segredinho aqui para poder não grudar na chapa. Vamos lá então, vamos aprender como é que faz. Jogou. Espalha. Terapia, gente, quase. Assim, faz assim. Eu já fui fazendo bagunça já. Agora chegou a hora mais fácil de fazer ou é mais difícil, não sei. Que é tirar em cima do outro. Aí faz assim. E fala assim, é feito só para você aí de casa. Viu? Ficou bonito, hein? Quebraram o seu galho, hein, Rafael Martins? Não deixaram você fazer essa, não, hein? Quando é trem para comer, tem jeito, né? Te falava. Aqui, agora está na hora do abraço. Ah, então. Deixa eu mandar um abraço então para o Chicão. Alô, Chicão, lá do Caissara, do Bairro Aparecido. Um grande abraço para você, meu amigo. Está se recuperando de cirurgia. Abração para você. E para toda a galera do São José, viu, Stanley? Patrícia de Riacima, a Aparecida do Eldorado Contágio, Renato de Governador Valadares, o Júnior do Belmiro Braga e o Juan, Mário Silva de São Francisco, Denis de Itabira. E um abraço em comum para o nosso querido amigo DJ Michael Stallone. Alô, Stallone, seu doido desvairado. Nosso querido amigo. Minas Gerais. Ô, Rafa, então até depois do Ateróis Esporte? Estamos agarrados no almoço. Vamos sair juntos, filho. Então vamos dar um abraço. Tchau para todo mundo. Minas Gerais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.